Entre as 14 candidatas, quem ganhou o título de rainha foi a estudante Jéssica, de 22 anos. Ela participou da escolha por quatro vezes, porém nunca tinha sido selecionada. Agora com a vitória, ela não esconde a felicidade. Na hora que eu recebi a notícia eu fiquei muito feliz, muito feliz, primeiro porque é um sonho realizado e segundo por estar representando a cidade onde eu nasci, onde eu me criei e onde eu quero criar raiz e morar, quero ficar aqui. O secretário de turismo, Adilson Silvestre, afirma que é uma felicidade colaborar com a festa. É um prazer a gente poder estar juntamente com outros colegas à frente de um evento tão importante como é o Festival Nacional do Camarão.